Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é o vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito Vocês me pediram muito quando eu fui pra Disney Eu não fiz ainda Tô pensando em fazer um vídeo de favoritos Do que eu comprei lá Mas eu vim fazer um vídeo de comprinhas de roupa que eu fiz na Europa Eu espero que vocês gostem, então vamos lá Começando pelo começo Claro Eu vim mostrar a primeira roupa que eu comprei Que foi esse moletom aqui Dá pra ver daí? Foi esse moletom aqui Ele tem uma toquinha e tá escrito I love Roma Ele foi 25 euros Minhas amigas compraram todas Todas praticamente No dia que eu passei mal no Coliseu Então eu não comprei na mesma loja que elas Comprei dentro da loja e paguei mais caro Mas é praticamente a mesma coisa O tecido muda um pouco Mas é gostosinho por dentro Enfim Comprei porque Ai gente, eu me apaixonei por Roma Foi Ai não sei, é a melhor viagem da minha vida Ela é muito lindo Parece que você tá dentro de filme assim Sabe? Enfim Ai eu quis comprar esse moletom Pra sempre lembrar que eu amo Roma Não posso esquecer disso nunca Porque eu ainda quero voltar lá um dia E ele foi Eu já falei 25 euros, né? Gente, se eu falar dólares Misturar com euros Não liguem É euros, tá? Porque eu tava na Europa É porque eu sempre confundo Eu sempre falo Ai, sei lá quantos dólares Mas não São euros, tá? Em Roma eu só comprei isso de roupa Eu não fui nessa viagem Pretendendo comprar muitas coisas E até que em Roma não tem muito isso Não tem Na verdade a gente não passou por muitas lojas de roupa lá A gente foi mesmo nos pontos turísticos Que foi lá o Coliseu Os seus arredores E o Vaticano mesmo Então Lá a gente não comprou muita coisa não De roupa Ai quando a gente chegou em Milão Ai não teve como, né? A gente foi lá na Catedral de Duomo Que é aquela Aquela igreja maravilhosa Linda Que eu postei no Instagram Se não me engano Se não postei eu vou deixar por aqui Pra vocês verem Que é muito linda mesmo E nos arredores dessa Dessa catedral Tem várias lojas Não são outlets São lojas mesmo Tem muitas, muitas lojas Minhas amigas acharam uma loja chamada Alcost Se não me engano Esse é o nome Bom, o nome da loja então não é Alcost Não É Alcott Eu vou deixar escrito aqui pra vocês saberem Se vocês forem viajar Algum dia E se algum dia vocês forem viajar Pra Milão Passem nessa loja Por favor Ela é muito barata E tem coisas muito, muito legais E eu vou mostrar a primeira coisa Que eu já estou usando Na verdade Que é essa blusinha aqui California Love Como se eu tivesse ido pra Califórnia, né? Não Eu estava em Milão Eu estava em Milão mesmo Ó, ela é abertinha aqui Ó, aqui do lado ela tem uma aberturinha Tipo, ela é meio cavada aqui do lado E ela é tipo um cropped, ó Eu estou com a calça aqui Uma calça de cintura alta E era bem curtinha, ó Não lembro o preço dela mesmo Porque eu já usei Eu tirei o preço Tirei a etiqueta Mas essas blusinhas Estavam na faixa de 7 euros Alguma coisa assim Estava muito barato Muito mesmo Aí eu comprei este É tipo um moletomzinho Tá escrito M-Y-C Em girassóis É girassol? Não Em florzinhas É um moletomzinho Ele é meio curtinho também Mas ele não é cropped Ele é um pouquinho curtinho Não sei Acho que é essa definição Que eu tenho que dar mesmo pra ele E ele é muito gostosinho Ai, gente Ele é muito gostosinho, juro Se eu não me engano Esse aqui foi uns 12 euros É que eu também tirei a etiqueta Poucas coisas estão com a etiqueta ainda Porque eu já usei Muitas delas Mas, enfim Vou mostrar pra vocês Porque vocês ficam muito curiosos pra saber Então, essa é a segunda roupinha Que eu usei lá Que eu comprei lá Comprei também esse short Esse short está com o preço Ele é lindo Ó Ele é assim Eu peguei no tamanho S Que é pequeno, né Tipo P Lá Só que ele é minúsculo Ele foi 12,99 euros Espero que dê pra ver Ele foi 12,99 euros E eu resolvi trocar Dia seguinte Fui na loja pra trocar Só que a mulher não entendeu Que eu queria trocar Eu falei em espanhol Em inglês Que eu queria trocar Ela não entendeu E ela botou na sacola de novo E eu não troquei E eu fiquei muito brava Porque eu só voltei nessa loja pra trocar Só que eu acabei levando muito mais coisa pra casa Gente, eu só fiz isso com compra de roupa Nessa loja Então não esperem Em outra loja De roupa Porque Essa foi a única mesmo Lá tinham essas blusinhas Basiquinhas aqui Bem basiquinha mesmo E compridinha Por 4,99 euros Aí eu resolvi comprar Essa aqui Que é azul marinho E uma cinza Só que Sabe esses botões aqui? Da cinza Um já estourou Porque não é botão É tipo um Não sei explicar o que que é É tipo um plástico Enfim Mas acho que valeu a pena mesmo assim Porque é sempre bom Ter blusinha basiquinha Pra usar embaixo das roupas Se bate um calor Você tira Enfim Comprei também na mesma loja Esse vestido Ele é um vestido de moletom Ele tem uma meia manga Não deu pra vocês verem Mas ele tem uma meia manga E ele Tá escrito New York Como se eu tivesse ido pra lá Ele é curtinho E aqui embaixo Ele tem listras Ele foi 5,99 euros Foi 6 euros Gente, é impossível É muito barato Não é possível Não, convertendo Ó E esse é É pequeno também Mas convertendo pra reais Não é tão barato Mas se você for Tipo, se você morar lá É muito É muito em conta Vale muito a pena Sério Onde você encontra um vestido Aqui no Brasil Por 6 reais Nunca Nunca na vida Comprei mais um vestido Que Esse aqui na verdade Tenho que usar com um shortinho Ou com uma saia Porque ele é um vestido bem curtinho Esse aqui bem florido E a manga pretinha É só isso Não tem muita coisa não E eu não lembro o preço dele Porque eu já usei Eu juro que eu ia usar com a etiqueta Mas aí a etiqueta saiu pra fora E aí todo mundo fala Mas de novo você tá com a etiqueta pra fora Priscila Porque eu sempre saio com a roupa com a etiqueta Enfim Aí tiraram Mas gente Deixa eu comentar uma coisa Sobre essa loja Ela é a loja Mais cheirosa Que eu já entrei Em toda a minha vida O cheiro fica na roupa O cheiro tá na roupa Eu já usei Não foi pra lavar ainda Porque eu separei pra gravar o vídeo Mas Meu Que cheiro incrível Tem um cheiro de perfume muito bom Essa loja Tá acabando Faltam mais duas peças E essa Eu comprei esse cardiganzinho aqui Cinza Lá Ele é normalzinho Tem uns botõezinhos Eu comprei no tamanho M E ele foi Acho que foi R$9,99 Alguma coisa assim E eu comprei Um cinza E um azul marinho Aí aqui em casa Eu tenho um branco Um preto Então eu já tenho bastante Eu gosto muito de usar Em cima de roupinha assim Pra ir pra faculdade mesmo Sabe? Pro dia a dia Então eu acho bem Bem válido Comprei também Esse Esse tricôzinho Essa lãzinha aqui Ó Como vocês podem ver Tem um zíper atrás Dá pra abrir E aí ela fica meio que Com o ombro pra fora Sabe? Aparecendo E é assim Ó É toda de De listras O preço eu também não lembro Mas foi na média de preço Que eu já falei De R$5,00 a R$15,00 Não passa de R$15,00 Lá também eu comprei Não, fiquei fanha Lá também eu comprei Esse sobretudo Ele tem uns botões Que prendem assim Não dá pra ver direito Né? Mas enfim Eu comprei Esse sobretudo E Eu coloquei A etiqueta no bolso Se Ninguém tirou Ela ainda está aqui Ai Ela não está aqui Não sei o preço Mas não foi muito caro não Mais de R$20,00 Não foi Deve ter sido uns R$25,00 R$25,00 Deve ter sido Ai Mas eu acho que valeu muito a pena Ele é bonitinho Eu vou colocar aqui pra vocês Ai Só pra vocês verem Não tem nenhuma ideia Se eu não achar a foto Ó Ele fecha assim Aqui Tem um cintinho pra fechar também Aqui Ai ele fica acenturadinho Sabe? Ai Ele é lindo Eu amei Tchau